Pai do Seu Jesus, meus irmãos, que Deus venha te abençoar e que Ele venha entrar em providência nas áreas que você necessita. Esse aqui é o nosso irmão Tiago. Pai do Seu Jesus Cristo. Hoje o que nós queremos falar com você, meu jovem, minha jovem, é sobre o vício da pornografia. De como vencer esse vício que tem destruído com a nossa juventude e feito com que os jovens se afastem da presença de Deus. Tiago, você acha que é possível vencer? Esse vício? É possível. A Bíblia fala, se verdadeiramente os filhos de Deus fos libertar, serás livre. Mas, a gente vai olhar e esse texto vai dizer, se verdadeiramente os filhos de Deus fos libertar, serás livre. Então, nós devemos deixar primeiramente Deus entrar na nossa vida e fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é da vontade dEle, para que nós possamos estar livre deste mal. Andeis em espírito e não cumprireis a concubiscência da carne. E o que é andar em espírito? Andar em espírito é você a todo tempo estar ligado com Deus, falando com Deus, atualmente está em Deus. E não tem esperança ao inimigo. Para quanto mal ele vier Ele não ter legalidade Ele não ter espaço Para ele poder entrar E fazer a ruaça Que é a qual Ele quer fazer na vida De muitos jovens Muitas jovens Também Então por isso a importância De nós sempre andar em Cristo E com a mente em Cristo Você já passou por esse vício? Já passei, já E como você venceu? Eu venci No jejum Eu venci na oração Salmo 91 ele é um salmo de batalha De guerra Que é a qual Deus ele entra Aleluia, glória a Deus Para guerrear Espírito Santo Então quando Algo atribui Para uma guerra A gente vai orar a Deus Cremar a Deus Lembrado de guerra Irmão Deus Aleluia Glória a Deus Espírito Santo Agora Quanto é algo Aleluia Glória a Jesus Que não é de guerra É de paz A gente vai orar a Deus Aleluia Conforme a oração de paz Aleluia Deus da glória Para que nós possamos vencer Para que nós possamos conquistar A nossa vitória Tiago Assim como você Eu também passei Passei muito por isso Entendeu? Porque a gente sabe que A gente entra para a igreja Muitas pessoas pensam Que vai ser um mar de rosa Certo? Certo E aí que as coisas se intensificam Ficam piores Os vícios Que antigamente a gente conseguia lidar Porque a gente Não dava muita atenção Hoje em dia A gente é tentado Por ele Para que a gente peque Contra o Senhor Certo? Certo Errado Tiago Tá certo Então Eu passei muito por isso E sabe como é que eu venci Esse vício? Toda vez que esse vício Vinha na minha cabeça A pornografia Os pensamentos Ruins vinham na minha cabeça Eu botava a mão na minha cabeça E eu mesmo Assim mesmo Do lado de amigos Eu fingia que estava coçando a cabeça Eu fingia que estava coçando Assim a nuca E tal E começava assim Senhor tira de mim Esse pensamento Que eu não quero pecar contra ti Eu não quero errar contra ti Ou então começava a louvar Começava a louvar Começava a louvar Começava a querer Administrar mensagens Dentro da minha cabeça Para que eu viesse Ocupar a minha mente Com as coisas de Deus Porque a Bíblia fala aqui Mente vazia Oficina de Satanás Então Eu não quero deixar Minha mente vazia Para que Satanás Venha trabalhar nela Porque uma casa Limpa Que não tem hóspede Entendeu? Ela é arrombada E qualquer um pode entrar E morar dentro daquela casa E qualquer um entrando E morando dentro daquela casa Pode virar uma bagunça Pode virar uma destruição Aquela casa Então eu vou te pedir Então eu vou te pedir Para que você Corta muito esse vídeo Compartilhe Para que outros jovens Venham vencer Essa mesma batalha Porque Satanás Não tem brincado De destruir os jovens Porque E não é só os jovens não Mas isso tem afligido Muito aos jovens Isso tem afligido Muito os jovens Porque com nós Estamos à força A Bíblia fala Que com os jovens Está à força Com os anciões A sabedoria Então Tem que ter força Para buscar Tem que ter força Para lutar Tem que ter força Porque o reino de Deus Ele é tomado à força Certo Tiago? Certo O reino de Deus Ele é tomado à força Tem que ter força De vontade Tem que ter força Para resistir A palavra de Deus diz Suzeitai-vos A Deus Resistir ao diabo E ele vai fugir de vós Resista ao diabo Hoje o tempo Está nublado Mas acima das nuvens O sol ainda brilha Aleluia Jesus Se você crer Compartilha esse vídeo Se inscreve aí No nosso canal Porque esse homem Aqui é o homem de Deus E nós traremos Muitas palavras Para identificar A sua vida E Deus Ele vai falar Muito na sua vida Compartilha esse vídeo Se inscreve Tá? E Deus te abençoe E Deus te abençoe